Quando que um objeto, ou uma pessoa, ou uma coisa, se torna um Deus para a pessoa? Esse objeto, ou essa coisa, se torna um Deus, quando aquela coisa, aquele objeto, aquela pessoa, está tomando o lugar de Deus. Nós devemos amar as pessoas, devemos trabalhar, devemos lutar por conquistar coisas, devemos desenvolver nossas atividades normais. Só que, atenção, nada, nem ninguém, deve ocupar o lugar de Deus. Deus deve ser soberano, deve estar em primeiro lugar, Deus deve estar acima de tudo e de todos. Mesmo que uma coisa boa esteja ocupando o primeiro lugar do teu coração, mesmo sendo uma coisa boa, ainda assim é errado. Porque o que Deus ensina na Bíblia é o princípio da felicidade. E o primeiro princípio da felicidade é a obediência ao primeiro mandamento. Se você quiser ser uma pessoa feliz, é preciso seguir o primeiro mandamento. É preciso cuidar, prestar atenção neste mandamento. Entendeu? Caso contrário, você vai continuar vivendo como escravo. Caso contrário, você vai continuar vivendo no contexto egípcio, como Israel viveu. Veja que Deus tirou Israel do Egito e agora começa a corrigir a rota. Começa, começa a burilar o caráter deles, começa a prepará-los. E pra que Deus estava preparando Israel? Pra entrar na terra prometida. Entendeu? Então, não ter outros deuses diante do Deus verdadeiro, é ou faz parte do preparo para entrar no céu. Para entrar no céu. Você quer entrar no céu? Claro que quer. Eu também quero. Todos nós queremos. Só que muitas vezes, a gente acaba tentando servir a dois senhores. Quantas vezes as pessoas estão na igreja e ao mesmo tempo estão no mundanismo. É como se colocasse um pé no céu e um pé no inferno. É como se acendesse uma vela para Deus e uma vela para Satanás. É como se a pessoa tentasse agradar a Deus e ao mesmo tempo fazer as coisas contrárias aos princípios de Deus. Não dá. Então, nós que estamos na caminhada, nós que um dia também decidimos sair do Egito, do Egito espiritual, nós que um dia decidimos deixar a escravidão e aceitar Jesus, ou aceitar Jesus e sair da escravidão, Então, nós precisamos agora seguir estes princípios. E o primeiro princípio é o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Está claro isso para você? Eu espero que sim.